Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigado por vocês estarem aqui. Vamos começando a nossa live 42. Tem uns assuntos muito interessantes e muito estratégicos. Cada ano que passa eu entendo mais como esses três assuntos que a gente vai falar hoje são fundamentais para a gente, digamos assim, evoluir com consciência, sabe? E aí você evoluindo com consciência, você evolui rápido. Você aprende rápido, você tem as ferramentas. É como se você tivesse uma caixa de ferramentas para você fazer o que quiser na música. Se profissionalizar, enfim, de qualquer jeito. Arranjador, instrumentista, maestro. A partir dali você entende a coisa para seguir o seu caminho, né? Live 42, as três matérias estratégicas que vão fazer você disparar na música. E além disso vão te dar um baita entusiasmo, porque o grande entusiasmo é quando você entende a coisa, né? O difícil é você, digamos assim, ter limitações e não saber para onde escoar aquilo, para onde ir para resolver aquilo. E quando você entende, ah, é por ali, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Aí só depende de você, do seu esforço, da sua disciplina, né? E do hábito de estudar música, né? Hábito é mais poderoso que disciplina. Quem está chegando agora, diz aí se é de casa ou se é novato. Ou seja, quem está assistindo pela primeira vez uma live, uma live minha, escreve aí novato. E diz de onde você é, seu nomezinho, a cidade ou o país, e se não for o Brasil, e novato. E quem já for de casa, quem já me conhece aí de outros carnavais, escreve de casa. A aula hoje é muito útil até para quem já é aluno do Teoria na Prática, porque relembra uma série de conceitos. Eu já falei sobre isso no passado, os três pontos-chave, só que eu sempre falo diferente. E dessa vez vai ser super diferente, nunca fiz nada nessa pegada que eu vou fazer aqui hoje, viu? Aproveita quem está aí, dá aquele like. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve logo no canal, é importante, né? Tem o sininho, clica no sininho, ativa lá notificação em todos os vídeos. Quem está na página do Facebook, curte a página e dá um curtir aí também nesse vídeo, né? As três matérias estratégicas que vão fazer você disparar na música. O que eu quero dizer com isso? É muito bom, é muito interessante quando a gente, digamos assim, nós sabemos o norte. A gente vai falar de teoria musical, mas eu sempre, sempre associo ela à prática, à prática de tocar, né? Então, esses três assuntos, quando você entende eles, você, digamos assim, cria as ferramentas básicas para você aprender o resto, entendeu? Primeiro, porque te dá um baita de um ânimo que você começa a entender, começa a ver a beleza da engenhosidade da música e entender o que você faz, né? As músicas que você toca e tudo mais. E você tem a habilidade de ver outras coisas, de entender, entrar para o universo, entrar para a linguagem. É como uma linguagem, né? É como uma língua mesmo. Então, isso faz muita diferença, sabe? E aí, nesse processo, a gente vai falar... Eu não vou ensinar esses três assuntos, que é impossível ensinar isso numa live. Mas eu vou falar sobre eles e dar exemplos, por exemplo, em cima dessa música que eu toquei, Velha Cicatriz, aonde que cada assunto desse se enquadra nela, né? E também vou falar sobre outros assuntos, tá? Digamos assim, onde esses... Outros assuntos, melhor dizendo, outros exemplos, onde esses três assuntos são úteis na vida prática de músico, tá? Resumindo, esses três assuntos, o grande lance é que com o tempo, fazendo todas essas coisas, eu fui vendo que esses três assuntos, eles são muito presentes. Então, o que eu vou passar pra vocês é uma coisa tipo de... Como de... De empírico mesmo, né? De real. De real. O que todas essas atividades têm em comum e eu precisei de fazer são esses três assuntos que eu vou mostrar pra vocês aqui. Ok? Então, vamos lá. Eu tô com um roteirinho aqui, pra não deixar me perder só os itens que eu tenho que falar, né? Aí eu faço de uma forma bem objetiva. Beleza, então. Esses três assuntos. Vamos ver o primeiro assunto. Vou falar o primeiro assunto e vou dar algumas, digamos assim, dicas, né? Vamos lá. Esse primeiro assunto, ele é esse aqui, ó. Os intervalos. Vocês vão ver, mesmo quem já ouviu falar, me ouviu falar sobre esse assunto anteriormente, vai perceber que ele tá diferente, né? E eu gosto disso, eu gosto desse movimento, né? Então, vamos lá. Sobre o intervalos, é o seguinte. Vamos mudar aqui agora pro PowerPoint. Como eu falei pra vocês, eu não vou ensinar a matéria, mas eu vou dar exemplos, né? O porquê? O intervalo é simplesmente a distância entre as notas musicais. Eu tenho aqui um Dó. Eu tenho aqui um Dó. Eu tenho aqui um Dó. Existe uma distância entre eles. É a distância entre as notas musicais. Fundamental. Agora, antes de mais nada, é importante dizer, antes de mais nada, eu vou falar aqui os três assuntos estratégicos pra você fazer coisas concretas na música. A ordem das notas, depois de Dó vem Ré, depois de Ré vem Mi. Subentendido que você já sabe isso, ok? Se não, procure saber, depois volta pra ver a live. A live fica aí mais ou menos de seis a sete dias disponível pra assistir. Outra coisa. Entre Mi, Fá é semitom e Si, Dó é semitom. De Ré pra Mi tem Ré sustenido ou Mi bemol. Mi pra Fá não tem nada, porque é semitom entre eles. De Fá pra Sol é Fá sustenido ou Sol bemol. Isso subentende-se que você já sabe, tá? Vou falar de assuntos mais, digamos assim, arrojados mesmo. Pra você, um pouquinho mais arrojados, né? Pra você realmente entrar e concretizar coisas na música. Beleza. Olha aí, ó. Entre Dó e Ré, aí é a ordem natural das notas. Entre Dó e Ré. Vou passar pros slides rapidinho. Entre Dó e Ré é tom. Entre Ré e Mi é tom, né? O traço é tom, onde tem um um. E o Vzinho com um meio, um e meio, né? Um barra dois, é meio tom. E aí, ok. Existe uma distância entre as notas. E aí, se você for pegar aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui minhas canetas. Ó. Se você for pegar aqui de Dó pra Fá, você vai ter um intervalo, né? Vai ter de Dó pra Fá. Você vai passar um tom até chegar no Ré, mais um tom até chegar no Mi, e meio tom até chegar no Fá. Então, são dois tons e meio a distância entre o Dó e Fá. Intervalo, tá? Beleza. Vamos lá. O intervalo pode ser melódico ou harmônico. Ou seja, melódico é quando uma nota depois da outra. Ó. Por isso que se chama melodia na música. É aquela linha musical pela qual você reconhece que aquela música é aquela. Olê, mulher, rendeira. Olê, mulher, renda. Pa, 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 pa. Uma nota após a outra. Ok? Melodia, harmonia. Estava tocando isso aqui, né? Melodia, harmonia. Harmonia não. Intervalo harmônico, tá? Retiro o que eu disse. Intervalo harmônico. As duas notas tocadas ao mesmo tempo. Ok? Tocadas ao mesmo tempo. Beleza. O intervalo melódico. Ascendente. Subindo. A segunda nota é mais aguda do que a primeira. E descendo. A segunda nota é mais grave do que a primeira. Tá? Beleza? Coisa básica. E aí, a gente tem... Pera aí. Ops. Caraca aí. Pra onde é que eu fui, malandro? Aqui. Estamos aqui. Isso. Aí, esse slide é só pra mostrar que existe uma distância entre essas notas. E isso é muito importante, galera. A classificação dos intervalos é a qualificação dos intervalos. Os intervalos, a classificação é o número. De dó pra mi. Dó, ré, mi. É uma terça. Ok? Você conta a nota de saída e a nota de chegada. Dó, ré, mi. De dó pra lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. É uma sexta. Classificação. Tá? E a qualificação é indo mais adiante. Se, por exemplo, o intervalo, ele é justo, maior, menor, né? Terça maior, terça menor, quarta justa e por aí vai, né? Primeira justa, quinta justa. Aí tem todas as regrinhas. Aqui eu já estou colocando alguns poucos slides do treinamento fechado, teoria na prática. Aí, enfim, maiores, menores, aquela coisa toda, né, gente? Os intervalos, tal. E aí, por exemplo, a segunda maior é quando tem um tom, a segunda menor é quando tem meio tom. Isso é fundamental. A sétima, a nona, décima primeira, décima terceira. Quando passa a oitava são intervalos compostos, saber de intervalos compostos, saber de inversão de intervalos, né? Então, a terça também, existem as distâncias. A terça maior tem dois tons, uma terça menor tem um tom e meio. Enfim, pessoal, é uma série de informações importantes que são fundamentais para você entender melhor a música. Agora eu vou falar mais, passar aqui para a nossa folhinha novamente e vou falar mais um pouquinho do que que, digamos assim, onde que a gente usa na prática isso, né? Deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo, vou botar aqui, ó, eu copiei aqui, ó, por exemplo, dois exemplos aqui, ó. Num canto coral, existe muito de você cantar uma terça acima, cantar uma quinta acima. Por exemplo, ah lá, a soprano está fazendo a melodia e quem sabe o baixo ou o barítono faz uma oitava abaixo, né? Então, mesmo para um canto coral, uma coisa tão simples, certamente você vai ouvir esta linguagem. E se você souber mais isso, é legal, é mais interessante, é mais... Agiliza tudo e fica mais gostoso, né? De você entender um pouco o que que está, enfim, chegando e o que que está chegando para você a nível de informação, nível de música, nível de experiência, né? E, por exemplo, tocando um instrumento com um amigo e o baixo quer dobrar a linha da voz em outra altura, geralmente mais grave, né? Isso acontece muito. Tem um exemplo que eu fiz aqui, que eu até... que eu coloquei aqui, ó. Fazer um arranjo simples. Eu fiz isso em Madrid, na Casa de América, eu toquei em Madrid com a Dauri Júnior no acordeão e João Hermeto na percussão. E uma música, o acordeão tinha que dobrar uma linha de voz, uma quinta abaixo, num certo trecho da música. Então é uma coisa que, naturalmente, é um artifício bonito e você confere, vai conferindo, né? Você faz um arranjo e depois você faz a partitura, lê aquilo ali, decora e depois vai bola para frente. Isso aí é tranquilo. Então essa é uma coisa interessante também. A minha experiência, por exemplo, na DreamWorks, como diretor musical de dubladores e cantores, tem cantores fazendo linhas diferentes de voz. Aí eu tenho que medir, fazer... Não, você faz uma terça acima, tal. Cantores sertanejos fazem muito, geralmente em terças, tá? Geralmente em terças. E, bom, e diversas outras coisas. Quem quiser dar alguma sugestão do uso de intervalos aí, né? Pode falar e escrever aí no chat. Mas, agora, na música, né? Na velha cicatriz, por exemplo. Deixa eu botar aqui um pouquinho da harmonia para vocês de velha cicatriz. Isso aqui é muito interessante. Mas, antes, deixa eu ver só se tem alguma dúvida aqui. Ok. Tranquilo, tranquilo. Por exemplo, velha cicatriz, né? Essa aqui eu toquei. Eu toquei com um arranjo. Bem diferente do que está aí. Porque eu inverti, fiz substituição harmônica, fiz uma porção de coisas, tá? Essa música está cifrada aí de uma forma bem básica, bem simples, né? Ó. Sol. Nós convidamos essa massa aí Pra ser feliz ao menos uma vez Pra escolher a sua direção Então, falando especificamente sobre intervalos. Vamos só até aí. Eu podia só fechar, né? Só fechar. E obedecer Somente ao coração Né? Olha aqui. Aí está uma harmonia simples. Eu posso, se eu souber, em intervalos, né? Esse sol aí Nós convidamos Essa massa aí Ok. Tá legal. Tá básico. Posso colocar uma sétima maior No sol Nós convidamos Essa massa aí Posso colocar uma cesta Um sol com cesta Nós convidamos Essa massa aí Olha que bonito Você vai dando adornos E o que eu estou falando? Estou falando de sétima Estou falando de sexta Estou falando de intervalos São intervalos a partir de quem? Da tônica do acorde onde ele está Ou seja Se eu estou em sol A sétima maior é fá sustenido Se eu estou em sol A sexta é a nota mi Entendeu? Você pode fazer um arranjo de flauta Por exemplo Onde Naquele momento do sol A flauta vai na sexta Na Digamos assim No mi Naquele momento ali E continuando aqui Fazendo o sol com sexta Nós convidamos Se eu fizer o Ré com sétima e nona Essa massa aí Nós convidamos Essa massa aí Podia fazer o Ré com sétima e décima terceira Nós convidamos Essa massa aí Olha quanta alternativa O normal Nós convidamos Essa massa aí Só com sexta E Ré com décima terceira E sétima Nós convidamos Essa massa aí Com sétima e nona Ré com sétima e nona Nós convidamos Essa massa aí Legal, né? Olha só Para ser feliz Ao menos uma vez Aí tem o mi com sétima Lá menor com sétima E mi com sétima Esse mi com sétima Poderia ser, por exemplo Um mi com sétima e nona Bemol nona Mais uma vez Olha que legal E também, por exemplo E também, por exemplo Poderia ser o mi com sétima e décima terceira bemol Quanto a alternativa E tudo o que eu falei É intervalo Tá? Então aí é um exemplo interessante Do que seja intervalo Dúvidas Quem tiver dúvida Fala aí Vamos para o segundo assunto Tá? Enquanto eu vou escrevendo o segundo assunto Quem tiver dúvidas Vai falando aí Esse vai ser o estilo Fala o segundo assunto Mostro nos gráficos ali Algumas coisas a respeito daquilo Ampa Sam Não posso falar a matéria toda Porque não dá, né? Numa live Mostro nessa música Uma aplicação daquele assunto E bola para frente Tá bom? Então Vamos agora ao segundo assunto O segundo assunto Deixa eu pegar ele aqui Pescar ele aqui O segundo assunto Fundamental Que aí é importante você saber intervalos para isso Tá? É importante você saber intervalos para isso São as escalas e tonalidades O segundo assunto Escalas e tonalidades Você estudando escalas Você já entende as tonalidades As tonalidades nascem das escalas As escalas a gente aprende o tom E aí A partir do tom A gente aprende o universo tonal Aí vai para uma série de outros assuntos Esse é outro ponto crucial Ok? Vamos para a nossa planilha aqui então Vamos para o nosso gráfico Com algumas imagens do curso Do curso teoria na prática Alguns slides do curso teoria na prática Aí vamos falar de escalas e tonalidades As escalas Elas são A gente faz uma comparação Isso aqui tem lá no curso também Eu peguei alguns slides emprestados Até para vocês verem um pouquinho a qualidade É como se fossem uma escalada Uma escada Entende? A escala vem disso É como se fosse uma escada Ó Como está ali na figura De dó até voltar ao dó E desceria a escada Indo para baixo Tendo essa referência Existe uma lei Que a partir daí A gente vai fazendo todas as tonalidades E sabendo claro que Existem só essas notas De dó a dó De dó a si Lógico que tem o dó sustenido Ré bemol e tudo mais Depois elas se repetem oitavas acima Oitavas acima E oitavas acima por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De dó a si Tem sete notas Repete o dó E começa tudo de novo Dó e Começa tudo de novo E para baixo também Então as oitavas se repetem Beleza? Então daí começa a escala Tá? E aí Escala com Existem escala com sete notas Escalas com cinco notas Mas isso aí não importa muito não Nós temos por exemplo A escala matriz A escala que é a escala pai De todas as escalas De dó maior Digamos assim A que dá origem A todas elas Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Existe uma distância Entre cada grau E isso aí É que define Essa sonoridade Aí se for em outro tom E por aí vai Você vê que foi para o agudo Eu tive que passar para a voz De cabeça Para a voz do falsete Ok? Essa é uma simples imagem Mostrando que tem o dó ali Que é a oitava E que se repete E aqui Existe também a escala De lá De A escala menor No caso aqui A lá menor Que é a relativa Toda a escala maior Tem uma relativa menor E aí Enfim Isso aí É um assunto Importante Que essa daqui É só uma palinha Hiper, super, mega Power rápida Só para você ter ideia A escala menor Por sua vez Tem uma outra estrutura Entre o primeiro E o E o sétimo graus E aí As notas no teclado Enfim Aí tudo é explicado E aqui começa Como que as escalas Vão surgindo Todos os tons Dó maior Sol maior Mi maior Mi bemol maior Fá maior Si maior Si bemol maior E por aí vai Tá? Então existe todo um processo Que você entende Né? Que você compreende Para Da criação das escalas Né? Ali Teve que por exemplo Em sol maior Tem sempre um fá sustenido Para ser sol ó Fá sustenido Para manter a sonoridade Da escala maior E por aí vai Em ré Tem dois sustenidos Ré maior Ó Fá e dó Sustenizados Ok? E aí existe toda uma Enfim Técnica nesse sentido Todo um aprendizado Que você tem que ter Importante Para você Dominar Este assunto Dominando escalas Você está praticamente Resolvido Com tonalidade Porque Toda tonalidade Tem A tonalidade De ré maior Ela provém Da escala De ré maior Então está tudo resolvido Está na garantia Tá bom? E aí são os graus Né? Ó O que está na tela agora São os graus em vermelho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito não Um novamente Tem gente que chama de oito Mas eu prefiro falar do o primeiro novamente Só que uma oitava acima E é isso Você tem uma referência Você cria uma referência Né? Do primeiro grau ao sétimo grau Tá? Ou oitavo grau Cá entre nós Ou então o primeiro Uma oitava acima Que primeiro Uma oitava acima É palavra pra chuchu Né? Aí às vezes a gente fala oitavo grau Tá? Mas sabendo que é a primeira Aí Na escala de lá maior Por exemplo Como eu falei aqui Também o lá O si O dó sustenido Será o terceiro O ré O quarto Muda toda a referência O que era primeiro grau lá em dó É outra coisa Agora em lá É claro Porque estamos falando de lá Até lá Estamos na tonalidade de lá maior Onde Percebe-se na imagem Que o dó O fá E o sol São sustenizados Então lá maior Dó sustenido É Mi Fá sustenido Sol sustenido E lá E só assim que ele mantém Aquela característica sonora De escala maior Olha lá Ok? Beleza E aí A gente vai indo Pra todo o quadro De tonalidades maiores Né? Enfim E com sustenido Depois com bemóis E por aí vai Beleza? Então Isso aí foi uma palinha Sobre as escalas maiores Agora vamos colocar aqui Como uma aplicação prática disso Né? Um exemplo é isso aqui Ó De cara Eu acho que o pouco Que eu expliquei aqui Você pode imaginar Né? O que que Deixa eu botar aqui Ó O pouco que eu expliquei aqui Você pode imaginar A importância disso Né? Entender o tom Das músicas Vai entender Onde a música acontece Né? Os cenários Que universo tonal Que aquela música tá E você precisa disso Pra tudo Pra tudo Em música Né? Por exemplo Pra acompanhar Uma cantora É É como se fosse um idioma Né? Você vai aprendendo O idioma A tonalidade Esses três assuntos Melhor dizendo É como se você estivesse aprendendo São as essências do idioma Música Né? Isso é que é muito importante Pra você Ter uma Ter uma noção Clara Né? É Por exemplo Como você vai acompanhar Uma cantora E mudar o tom Pra adaptar Deixa eu colocar até isso aqui Ó Ó Por exemplo Ó Acompanhar Um cantor Ou se acompanhar Deixa eu botar aqui O Esqueci aqui O Ou se acompanhar Como você faz Para mudar o tom Né? Para mudar O tom Adequado A voz Do cantor Seja Alguém que você esteja acompanhando Ou você mesmo É Saber tonalidade é fundamental Né? Isso é fundamental Pra você ter essa Essa habilidade Né? É O O Isso inclusive No canto Né? É importante Que você consegue Você Digamos assim É uma ferramenta fundamental Pra você manter a sua autoestima Já tô falando coisas ligadas A prática A sua autoestima Por quê? Se você canta uma música E canta mal Canta mal A música Porque Você Não é um mau cantor Não é isso Muitas vezes Aquela música Tá muito aguda Pra você Ou está muito grave Aí você realmente Canta mal Eu canto mal Uma música Que não esteja adequada No meu tom Porque eu vou ficar Me esgoelando Ou então Vou ficar falando muito grave E não vai funcionar Entende? Então Com o conhecimento De tonalidades Isso aí Vai Vai Esse conhecimento Vai entrar Num caldeirão Né? Que vai se complementar Complementar Com o próximo assunto E Vai ser fundamental Pra você adaptar Aquele tom A sua voz E melhorar A sua qualidade De relação com a música Melhora a sua autoestima Ninguém merece Ninguém aguenta Você tá tocando Você tá tocando uma música Ali Cantando É ruim Cantando Tá muito agudo É muito desconfortável Então você melhora A sua qualidade A sua autoestima Né? Melhora a sua autoconfiança E melhora O seu relacionamento Com a música Isso é muito importante Tá? E Por exemplo Eu também Uma vez eu fiz Uma trilha sonora De um De um De um De um filme Uma coisa pra um cinema E aí eu percebi Que os instrumentos Eles A melodia Tudo mais Estava batendo Muito com Brigando com a locução Com o diálogo Naquele momento Eu mudei O tom lá pra baixo Passei lá pra baixo Isso ajudou Né? A não brigar tanto E resolveu Essa é uma outra alternativa Também Né? Então Aqui Vamos agora pra música Aqui ó Vamos pra música Aqui agora O que que eu posso falar A respeito da música Né? O O A velha cicatriz Tá? E aí a gente já vai terminando Esse assunto E você escreva aí Quem tiver dúvidas Escreve aí Tá? Daqui a pouquinho eu vou ler Aqui por exemplo Olha Basicamente Basicamente Você A música vem assim Ó Velha cicatriz Tom Sol Cara Se você não souber Aqui a tonalidade Né? Vai ser complicado Sol Você tem que saber Ó Sol Tem um sustenido Que é Fá Então a escala de Sol é Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Sustenido Sol Fá B Fá B Fá B É quadro Vai bater na trave E é importante Se você for fazer Qualquer tipo de coisa Com um solinho Que seja Qualquer coisinha que seja Tem que estar consciente Que tem um Fá sustenido Não é Fá B É quadro Então Você já viu que é importante Para você eventualmente Fazer um solo Fazer um improviso Né? E aqui Você tem ideia De onde você está Porque isso aqui É que vai desencadear No próximo assunto Que você pode Estar percebendo Que vai ser O que? A harmonia Só que eu vou falar De uma coisa um pouco Mais específica De começo De introdução Que é o campo harmônico O campo harmônico Maior e menor Entender o campo harmônico Que é o que estamos aqui Ó Eu não consigo entender O campo harmônico Se eu não entendo Escalas e tonalidades Né? Então os três assuntos Intervalos Escalas Esse pega a tonalidade Logo de quebra E campo harmônico Que vai desembocar Na harmonia Harmonia é tudo Harmonia é onde A música acontece É o cenário Melodia é a história contada Harmonia é o cenário Onde aquela história é contada Né? Então Vamos para o nosso próximo assunto Campo harmônico Maior e menor O campo harmônico Maior e menor Gente Observação Muito importante Observação No campo harmônico Fica Não é complicado Mas fica Ali se mostra A beleza Da Da relação Entre as notas musicais Da expressão Aí que você vê A expressão Harmonia Harmonia Existe uma harmonia Entre as notas musicais Uma grande harmonia Entendeu? Então E você tem que pensar Tem que tirar suas conclusões Seus raciocínios E prosseguir E você usa A todo momento Os dois primeiros assuntos A todo momento Intervalos E escalas A todo momento Então Se você Concorda comigo Que se você Não souber legal Intervalos E se você Não dominar legal Escalas Pelo menos O entendimento disso Você vai ter Você vai demorar mais Você vai ralar mais Pra surfar Em harmonia Então Aqui já vai uma dica Preciosa Entenda Intervalos Legal Entenda Escalas Legal E harmonia Vai ficar Mais fácil Pra você entender Porque olha só Se você tem Em harmonia Cinco itens Pra pensar Um deles É relativo A escala A intervalo Dois deles É relativo A escala Cara Os outros dois São justamente O que a harmonia traz Se você souber Bem Dois desses aqui Você gasta A sua energia Cerebral Com os outros dois Você desenvolve Mais Você rende Mais Você vai Mais a fundo Então Entenda De intervalos Entenda De escalas E tonalidades E aí você vai entender Mais facilmente De harmonia Pode ir com os três juntos Pode também Agora A hierarquia Seria esta Que eu estou apresentando Nesta aula Intervalos Escalas Escalas E tonalidades Tá bom Ângelo Vinícius Ferreira Conhecer as cadências Mais usadas Justamente Ângelo Isso aí você vai Com essas três Informações Você vai entrar Com o campo harmônico Aí você vai entrar Em cadências harmônicas Pares cadenciais 2-5-1 4-5-1 E aí você vai entrar Nas cadências Mais usadas Que na música popular Para a gente começar A acompanhar E tirar de ouvido Existem muitas cadências Que são muito frequentes Na música popular Então com o tempo Você pega o traquejo E você une A orelhada O tirar de ouvido A Esse conhecimento E aí sim Você Cresce Entendeu Ou seja O conhecimento Da teoria musical Ele é muito importante Ele é fundamental Ficar só na teoria Que não adianta Nada Mas o conhecimento De teoria É muito importante Ele tem que ser Aliado à prática E é por isso Que existe O curso Teoria na prática Agora justamente Vamos para a música Como explicar Como enquadrar Isso na música O O O O Digamos assim O campo harmônico Maior Vamos ver a música aqui Vou botar a música Aqui agora E vamos ver O campo harmônico Maior Ó Tá aí Velha cicatriz Sol Eu sabendo O campo harmônico Maior Eu sei que O primeiro grau É sol Maior Segundo grau Lá menor Terceiro grau É o que? Sol Lá Si menor Quarto grau Dó maior Com sétima maior Quinto grau Ré com sétima Sexto grau Mi menor E sétimo grau Fá sustenido Meio diminuto Então eu estou aqui Nós convidamos Essa massa Opa Primeiro grau Quinto grau Claro Acorda dominante Aí você vai começando A ficar esperto Para ser feliz Para ser feliz Ao menos uma vez Lá menor Segundo grau Mi com sétima Opa Não faz parte do tom Aí você vai entender Que o mi com sétima É um acorde da dominante Para voltar Para preparar Para o Lá menor Aí você começa A separar O joio do trigo Você sabe Que acordes Que são dentro Do campo tonal E que acordes Estão ali Para ajudar Para dar um tempero Melhor Para preparar Para um outro grau Daquele campo tonal Mas você entende Que você está No universo De sol Maior E isso Faz Toda A diferença Beleza? E aí eu não iria Eu tenho falado De análise harmônica Aqui né Bastante Devo falar Nas próximas aulas Também né E aí É isso Tem o campo tonal Maior O campo tonal Menor Um pouco mais complexo Mas eu já venho Falando aí De umas lives Existe inclusive Lives Que eu deixei Disponíveis Por mais um tempinho Do campo harmônico Maior E do campo harmônico Menor Procura no meu canal Tá Vai nas lives Lá Procura no canal Porque lá Eu estou deixando Por mais um tempinho Essas duas lives Para quem quiser Então Aí você tem Digamos assim Uma noção Mais concreta Da importância Desses três assuntos E Desembocando No Campo harmônico Maior e menor Para partir dali Entrar Em todo Um universo Com esses Três itens Com esses Três itens A gente Tem Digamos assim As ferramentas Para começar A estudar música E habitar música Com mais conhecimento De causa E com mais Ânimo Com mais entusiasmo Porque você entende Cara Como é bem feito Como é bonito Como isso é Milagroso Sabe Tudo bem A música Som É vibração É física Ok Mas tem algo a mais Ali Então você começa A entender Isso Isso é muito Entusiasmante Porque é muito ruim Quando você Muito leigo E você fica Só ali Tudo bem Tem uma parada Musical Tem sim Não há de se negar Mas você está Perdendo muitas Outras coisas Que são combustíveis Para você Prosseguir Pergunta para os alunos Eu tenho Felizmente Eu tenho Prazer de ter Vários alunos Aqui Tem pelo menos Quatro ou cinco Alunos aqui Na live de hoje Do Teoria na Prática E do Performance 360 Graus Que é um outro Treinamento Que bota você Digamos assim Para o mercado Para você Fazer show Empilhar músicas Decorar letras Que é um outro assunto O Teoria na Prática É mais voltado Para a sua formação Interna Musical Seu conhecimento Beleza? Dúvidas Aí Algumas dúvidas A gente vai prosseguir Agora aqui O Ney colocou aqui Intervalos, escalas E campo harmônico São o tripé De tudo na música O curso Teoria na Prática Foi uma lâmpada Que me clareou tudo isso Que legal Ney Muito bom Me aprofundando Cada vez mais Valeu por proporcionar Esse conhecimento Para nós Professor Curso nota mil Valeu cada centavo Legal Ney Muito obrigado Pelo seu depoimento Aqui ao vivo Te agradeço E o Ney é um aluno Do Teoria na Prática Da última turma Da turma de abril Tudo certo Pessoal Vou nessa Valeu Maravilha Até a próxima E a gente se vê Aquele abraço Tchau 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 E aí